Fala povo, mais um devlog do projeto Wild Witch. Estamos aqui com o resultado do meu modelo de produção já sendo preparado para os testes de física. Vão incluir a saia e o cabelo. O Toon Shader está sendo prejudicado um pouco pela sombra, pois ela possui esse jitter. Eu vou tentar colocar um filtro de processamento para resolver isso. E vou deixar alguns links aqui que eu usei para produzir o modelo. O primeiro é esse, que dá uma dica de como exportar do V-Royd Studio para o Blender. Obviamente eu tive que fazer muitas mudanças na malha. O segundo é esse, que eu optei por usar esse sistema de rig deste cara aqui. Os estruturais dele são fantásticos, recomendo. E por fim eu vou tentar fazer essa técnica para gerar o cabelo. Outra coisa que eu estou fazendo é usar latices para trabalhar nos olhos da personagem. A interface de usuário também está sendo totalmente customizada. Eu tive bons feedbacks da comunidade da Godot a respeito da minha interface. E isso está resultando em uma interface cada vez mais polida. Tanto no 2D quanto no RAM de 3D. E é isso. Estou aproveitando todos os recursos disponíveis na Godot 4. Mesmo estando em beta, dá alguns conflitinhos de vez em quando. Mas está compensando o esforço. É isso e até a próxima.